MÚSICA 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 . 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 Aplausos 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 Atenção Irving Cesar para entregar o troféu Atenção Irving 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 Cesar para entregar o troféu Irving Cesar para entregar o troféu Atenção Irving Cesar para entregar o troféu Atenção Irving Cesar para entregar o troféu Irving Cesar para entregar o troféu Irving Cesar para entregar o troféu O professor está aqui do lado E tem carreira grande pela frente Bacana legal Mostra o troféu lá Vamos lá Legal Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Atenção ao proprietário do carro, confite em todo o placa, GFB 5110, GFB 5810, retirando o local com a máxima urgência. Convido o RIG News no segundo round, Traquis de Las Boas. RIG News no segundo round, Traquis de Las Boas. RIG News no segundo round, Traquis de Las Boas. RIG News no segundo round, Traquis de Las Boas. RIG News no segundo round, Traquis de Las Boas. RIG News no segundo round, Traquis de Las Boas. RIG News no segundo round, Traquis de Las Boas. Boa! 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 Obrigado. 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 Atenção Marcos da Sampuk para fazer a entreta do troféu. Jogo. 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 Com 2 minutos em 49 segundos no segundo round, vitória por calcote da equipe Chantay, vitória de Guilherme. O Marcos da Sampuk fazendo a entrega do troféu. Muito bem, mais uma vitória lá para Bauru, hein? Essa vai para a família e você agradeceu pela presença do seu irmão aqui. É, meu irmão. Nós passamos pela dificuldade juntos, mas graças a Deus vencemos. A família Strike Thai venceu. Você fez uma comemoração? Não vou pedir para você fazer aqui, senão você vai se quebrar todo. Mas conta um pouco para a gente essa vibração que você passa, tanto para os seus técnicos, dos seus técnicos para você, e de vocês para o clube aqui no Quinegrão. Então, tem que estar bem sincronizado e treinando bastante, porque a dificuldade aparece e nós temos que superar no dia a dia, com força e com garra. Quanto tempo já está praticando o esporte e está dentro do K1? Estou há três anos já. Estamos aí. E é isso aí. Só acumulando títulos na carreira. Oi? Só acumulando títulos na carreira. Só assim. Cada luta é uma guerra e vamos vencer com humildade e com garra. Valeu! Fernando Sazahara, Paulista FM. Muito bom estar aqui nesse evento maravilhoso. Um sucesso de evento. Se tanta gente aqui hoje vibrando, lutas maravilhosas, muito bem casadas. Está de parabéns o evento. E Negrão lotado. Lotado. As lutas bem casadas. Está de parabéns aí a toda a organização. Richard, Claudio Salomão, a todos os apoiadores. Evento maravilhoso. Tenho certeza que vai se repetir por muitos anos. Vários outros eventos. Vem o 2, vem o 3. Tenho certeza disso. Luta boa, hein? Só luta boa. Está dando muito nocaute aí. Agora acabou de sair mais um nocaute. Muito, muito bacana. Flare Pain entre os lutadores. Está muito bacana o evento. Está bem rico. As lutas estão muito bem casadas, como eu falei. Bacana demais estar aqui hoje. É isso aí o pessoal da Paulista FM aqui no Strike do Vale Fight. Tchau, tchau.